Fala oi pro pessoal, Vitor. Oi. Oi gente, tudo bem com vocês? De todo o nosso coração esperamos que sim, que vocês estejam bem felizes na presença do nosso Deus. Hoje começamos o nosso dia não tão assim como a gente espera, né? Na verdade nada do que a gente espera. E eu tô com a lente suja. Agora melhorou. O Vitor desde ontem ele deu uma enxaqueca, uma dor de cabeça bem forte e vômito. Daí hoje de manhã eu fui levar ele no médico porque eu tava dando os medicamentos que ele tem costume de tomar quando dá crise de dor de cabeça. E não tava cortando porque tava com muito vômito. Aí, vamos Vitor do outro lado. Aí ele tomou o remedinho dele, o médico passou e cortou o vômito, graças a Deus. Aí eu levei ele lá pro trabalho. Eu tava com o atestado. Vem mais pra cá, filho. Ele tava com o atestado e tava bem melhor. Daí, assim, eu não queria perder o dia de serviço e nem deixar ele lá em casa por conta que meu marido tava dormindo, né? Ele fez plantão essa noite. E eu fiquei assim, aí você deixou ele lá e o Vitor precisa de ajuda tudo. Daí meu marido não consegue dormir e o Vitor não consegue ficar sozinho. Daí eu falei assim, eu vou levar ele lá pro trabalho, né? Daí eu levei, gente. Hoje o Vitor passou a manhã inteira comigo lá na loja. Graças a Deus o Vitor é uma criança que não me faz passar vergonha. Ele se comportou. Graças a Deus melhorou, passou o vômito. E ele ficou lá. Até ajudou, né, filho? A mãe. Tirou poeirinha lá dos brinquedos. E escolheu um brinquedo pra ele, que ele não é besta. Né, Vitor? Ai, gente, tá um sol. Um sol, ó. Estralando. Ontem à tarde, eu achei até que ia chover, que ventou bastante. Fez uma sujeira, gente. Uma sujeira. Tanto em casa como lá na loja. Eu fui passar pano hoje de manhã lá na loja e tava muito sujo. Né, Vitor? Você tá bem, filho? Tô. Vitor conseguiu daí comer. Né, filho? Ele não tava comendo direito por conta dos vômitos. Comeu. Marli também deu... Enquanto eu tava lá atendendo, ele organizando a loja, ele ficou lá nos fundos. A Marli deu umas frutinhas pra ele. Ele conseguiu comer também. Né, filho? Graças a Deus, gente. E eu não sei, porque o Vitor, ele sempre tem essas coisinhas assim. Ele puxou muito pra mim, gente. Eu, quando eu era criança, eu era assim, igual ele. Sempre tinha dor de cabeça. E daí, aliviava quando vomitava. Só que o Vitor vomitou. Daí, melhorava. Aí, passava um pouco, voltava, dor de cabeça forte. Vumitava de novo. Eu falei, não, tem que levar no médico pra tomar o medicamento certo, né? E é isso, gente. Preço aí pra vocês ficarem com a gente. Mostrando o nosso dia, nossa realidade. Dias bons. Dias maravilhosos e dias não tão bons, né? Mas com Deus sempre na frente, conduzindo nossa vida. Gente, já estou em casa. Já almocei, gente. Nem consegui gravar nada pra vocês. Porque o meu almoço foi exatamente ovos e um happy dance. E alguns pedacinhos de calabresa. A Evelyn, ela resolveu fazer um lanche antes de ir trabalhar. Ia passar em algum lugar e comer alguma coisa que ela estava com vontade. Então, não almoçou em casa. O Vitor também não quis comer muita coisa porque não está bem. Aí, eu deixei o arroz aqui pro marido fazer mais tarde o almoço dele. E comer alguma coisa que ele preparou. Já está preparadinho ali na jadeira. Que sempre é o franguinho, né? E eu vou lavar, gente, essa bagunça aqui, ó. De louça. Eu estava ali junto com o Vitor descansando. Depois que eu comi. E as horas voou, gente. Voou, voou, voou. Então, assim, pra não ficar uma coisa assim insuportável aqui na cozinha. Vou lavar essa louça. Vitor descansando. Ah, e pelo menos, gente, aqui, ó. Nessa parte, eu consegui deixar limpinho, ó. Já estou feliz. Queria ter feito mais coisas, mas não dá tempo, tá? Lavei tudo, guardei. Então, está ótimo. Gente, estou provando que eu estou trabalhando, tá? A série já acabou. E hoje estou com uma cliente VIP. A Rawani, minha amiga e irmã lá da igreja Missão Emanuel de Araruna, que sempre está me assistindo, vai conhecer essa cliente. Rawani, dá uma olhada. Você conhece? Especial pra você, um beijão, ó. Voltando, depois de algum tempo, já deixa eu ver a hora que é, gente. 5 e 31. Falta meia hora pra mim ir pra casa e a Marli ficar livre de mim. Olha só a pratada de manga, gente. Olha que manga mais linda. Está super docinho. Agora é temporada de manga. A fruta do momento, manga. Combinando com a minha blusinha, olha. Vai ficar 2kg de manga no aparelho. Muito bom. Essa manga está do jeito que a gente ama. Firme, sem ter molenga e docinha. Falar uma coisa pra quem aqui de Araruna. Está tendo promoção de biquíni aqui na loja. Os biquínis, gente, de 100 reais, está por 49,90. 50 reais, né? Shorts, jeans. E acho que é todos os shorts, Marli? Esses aqui também? Não. Esses aí não, é só os jeans. Ah. Os shorts jeans pros meninos. Está apenas 49,90, gente. E aqueles shorts jeans bonitos, estilosos, tá? Pra vocês usarem agora nas festas do final do ano. O que mais, Marli? Promoção. Promoção. Ah, e tem uma Arara ali, ó. Com bastante coisinhas também. Com precinhos, ó. Maravilhosa, gente. Então, assim, fora, né, a coleção aqui da loja. Que vou contar pra vocês que tem vestido, brusinhas. Tem cintos, cintas, ó. Essas aqui, gente, pra modelar. Às vezes vocês... Tem sainha. Tem sainha. Essa sainha aí lembra muito, sabe o quê? A série, a série coreanas que tá super em alta. Olha, mostra aqui, Marli. Olha que bonitinha, gente. É toda frissadinha. E o shortinho por baixo. Verdade, ó. Então, assim, olhando parece ser curtinho. Mas não tem problema que é curtinho. Tem um shortinho por baixo. Onde é esse dente, afinal? Tem um zíper de lado pra abrir, né? Assim. Lindo. Então, gente, ó. Tem roupa de academia. Gente, olha só o tanto de opção. Regatinha, camiseta, conjuntos com top, leg, com super, sabe assim, um coton maravilhoso. Que vocês podem fazer o agachamento tranquilinho, que não vai mostrar bumbum. Ah, igual eu tava falando das cintas modeladoras. Gente, toda mulher tem que ter um shortinho pra usar com vestido. Pra não marcar, pra usar com aquelas calças que agora no final do ano vocês amam usar. Calças claras. E, ah, mas eu não gosto, Vanessa, porque mostra calcinha. Não tem problema não, amiga. Aqui tem shortinho, ó. Resolver só o problema. É, o que mais que aqui tem? Tem sutiãs, gente, ó. Desses reforçados. Pra quem tem seios grandes e machuca, assim, o alcinho do sutiã. Ah, esses aqui, gente, tem um, tipo um, como se fosse uma almofada, sabe? Amortece, assim, não aperta tanto. Ah, eu só vou falar tudo que tem aqui na loja. Vai ser só um vlog só pra isso, gente. Mas eu tô falando assim, ó. A Marlene nem tá sabendo o que eu tô falando. É o que eu gosto de falar mesmo, porque é muita coisa que vocês precisam ver aqui na loja. Ó. Tem a minha patroa também, ó. Quando eu começo a gravar, dá a impressão que eu não trabalho, né? Que eu só fico com esse celular, gente. Mas eu trabalho de vez em quando. É, eu não trabalho é não. De vez em quando eu trabalho. Eu só fico filmando. Filma. Ah, lembra daquele cliente? Quem trabalha é eu. Aquele cliente, amiga. Tem um cliente na loja que ele... Agora ele parou. É mesmo. Gente, era uma coisa. Toda vez que ele chegava, era bem na hora que eu tava editando um vídeo. Ou fazendo algum store. E a Marlene, era bem na parte que ela tá igual agora, ó. Ela organizando a loja, sempre ajeitando a coisinha e outra. E daí dava a impressão que eu nunca trabalho, que eu só fico no celular. Gente, mas ela não trabalha mesmo, não. Só fica o celular da mão. É, lógico, gente. E ela me contratou, gente, mesmo eu não fazendo nada. Uma emprego boa. Eu não quero levantar inveja, mas, gente, uma emprego. Você ama essa emprego. É verdade, eu não faço nada. Eu chego aqui, só fico observando minha patroa, vendo se ela tá fazendo o trabalho dela bem feito, tá? É, que tem uns cabelos vazios aqui, eu tô tirando. Aí, ó. Gente, ó. Sem brincadeira agora. Eu também trabalho, tá, gente? Não vai... Se não, daqui a pouco, eu vou fazer isso. Como, Gaia? Eu falo, como que pode? Mas, assim... Aqui na loja, a gente trabalha bastante. Tem muitas pessoas que, às vezes, pensam que a gente só atende. Vai querer seu emprego. Nossa, vamos fazer até macumbas. Então, ó, gente, não faz macumbas não, que aqui a gente trabalha também. Ai, gente, brincadeira, brincadeira. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, vou falar coisa dessa. Mas, assim, trabalhar em loja também, gente, tem serviço. Não é só atender, né, Marli? A gente organiza. Bastante, é o dia todo. Limpa. Deixa tudo bonitinho pra quando os clientes chegarem, né? Ter a loja certinho. E eu, a minha Marli... A minha Marli, ó. Olha a intimidade! A minha Marli... Gente... A minha patroa... 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 Ela... Vou levar ela, gente. Já basta ficar das oito às seis, ainda vou levar pra casa. Mas, assim, é que ela deixa... Eu vou vlogar um pouquinho pra mostrar pra vocês o meu dia aqui na loja. Na verdade, eu não mostro o meu dia, né? Eu mostro a gente aqui... Uns pedacinhos. Uns pedacinhos. Ela é muito boa, porque tem gente que não deixa mexer nem no celular. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda da minha patroa, não. A partir do mês que vem, daí você tá proibida, tá? Mexer no celular. Gente, aproveitem, tá? Aproveitem. Que hoje pode ser o último vlog aqui na loja. Tá? Aí, dezena, vai ter dez horas. Dez horas. Meu Deus, amiga. Vai ter vigília aqui na loja. Vocês de Araruna que quiser fazer vigília e comprar aqui na loja, a gente vai ter atendendo vocês. Mas eu vou deixar agora um pouquinho o celular. E vou lá cuidar dela, ver se ela tá trabalhando direitinho, tá bom? Ai, quem der, pensa que eu só fico olhando minha patroinha. Ai, vou... Vou comer mais manga. Aproveitar que ela tá trabalhando e vou comer mais manga. Hum... Gente, cheguei. Vitinho tava aqui deitado no sofá. Aí, o meu marido falou que... Vitinho ficou a tarde inteira dormindo, gente. Acredito que é porque não dormiu bem à noite, né, filho? Uhum. Tá melhor agora? Tô. Ô, Jesus, amado. Dormiu a tarde inteirinha, meu filho. Acho que acordou até pensando que era de manhã cedo. Pensando assim que eu não... Tinha acordado ele pra ir pra escola. Olha quem tá chegando. Cheguei primeiro que a Evelyn. Ai, ai. Mostra os seus bichinhos que você comprou hoje lá na Estivas. Você aprendeu a andar de patinete? Andar de patinete? Sério, é difícil? Não, fácil. Nossa, mas você tá feliz. Você tá vencendo cada desafio, hein? Eu nunca ia andar em cima de um. Eu achei agora que você tá aprendendo. Ô, louco. É. Fecha o olho. Fecha o olho. Estica a mão. Estica a mão. Ai, que risco. Você tá louco. Os brinquedinhos que o Vitor comprou hoje. Eu acho que é um bicho do mar, isso aí. Isso aí não é um... O que que é isso? Gente, esse gato não pode entrar nem de casa. É um bichinho. Ai, gente, a Evelyn, nós cortando o assunto aqui da Evelyn, ela tá toda feliz que aprendeu a andar de patinete, porque no trabalho dela, ela precisa andar de patinete. Eu nunca tinha andado. E aí, achei fácil. Nossa, gente. Gente, eu sei que é muito... Que é muito sabida. Mas que legal é isso, Vitor? Você tem que dar impulso. Você sobe assim com a espinha. Pra sair, tem que dar impulso. Não é assim. Nossa, os bichinhos legais, né? Você vai fazer assim, ó. Aí vai colar assim, mas... Depois assim, né? Aham. Mas tem que dar o impulso. Eu não faço... É, Evelyn. Não é só se você tem que dar... Eu fiquei com... Eu demorei um ponto aqui pra aprender pra dar o impulso, porque eu tinha medo de cair pra treves. Mas depois que eu aprendeu o impulso, faça. Eu não falei, Brana, que a Evelyn ia gostar tanto de andar de patinete, que é o próximo planejamento dela agora, financeiro, é juntar dinheiro e comprar um patinete. Faz café. Você tá com tanto boca... É, dormiu tarde inteirinha, teu pai falou. Cuidou comigo, meu Deus do céu. A mãe não acordou, eu vim pra escola. Ô, Deus do céu. É, acordou mais vistoso, ó. Tá com a boquinha mais coradinha. Mãe tá feliz, tá com a cara melhor. Eu vou dar pra ir pra patinete. Ô, você... Pensou que era de tarde e veio? Pensou que tinha perdido a aula? Hoje você perdeu mesmo, tem que mandar a foto do seu atestado pra pro. Ou você levar amanhã. Mas tem que levar pra mamulher, né? É, mamulhinho. Tem pra fazer café? Tá bom, então. Fazer cafezinho. Gente, outro dia por aqui, horário de almoço. Vocês viram que no outro dia eu lavei louça. E esse daqui eu tô organizando as roupas, assim, pra pôr pra lavar. Lençol de cama, essas coisas. Comprei um jogo de lençol pras crianças. Vou pôr o do Vitor. Vim, vem me ajudar. Porque os deles estavam muito... Tipo assim, na verdade, eles estavam precisando demais. Já faz muito tempo. Aí eu comprei agora o lençolzinho, porque... O do Vitor, principalmente, ele tava... Sem, né, filho? É pra almofar, né? É, pra pôr no teu... Esse aqui é de elastiquinho, ó. Eu comprei... Pode ir com uma parte de um short? Uhum. Vai ficar bem a carinha dele, gente. De videogame, ó. Segura pra mãezinha pôr. Mostra aqui a mãezinha pôr. Aí, pô, Vivi, eu comprei com elastiquinho. Porque o Vivi, ele se mexe bastante. Parece um vídeo, né, Vivi? Você gosta de se mexer na cama, né? É. Você nem percebe, né? Quem tá dormindo. É. Ó, daí com elastiquinho, bem colorido. Bem a carinha dele de videogame, que ele ama, ó. Vai ficar bem bonitinho, ó. Aí eu nem vou colocar, filho, coxa. Porque o lençol já é bonito. É. Olha que lindo que vai ficar. Isso. Você gostou? Sim. Deu uma carinha, assim, bem bonita no seu quarto, ó. Né? Uhum. Ficou certinho, ó. Olha, gente. Amei que deu certinho nas laterais, ó. Não ficou sobrando nem faltou. Agora vamos... Você tá mãe pra escolher, ó? E aí você pegou de solteiro. Olha, amor, que bonitinho que ficou, ó. Oi. Olha que bonitinho que ficou, lençol. Combinando com as coisinhas dele, ó. Aham, tá legal. Depois eu vou pegar pra traduzir tudo isso aqui. Traduzir? Eu vou pegar na cozinha, porque senão vai... Eu já limpei tudo isso, então agora vai valendo. Ah, a outra reclamando, gente. Mostra lá, eu entrava. Vem aqui, filho da mãe. Oi. O que 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 é? Você viu as orientações da nossa menina? Essa cor, né? A gente já rasgou tudo antes. É isso, amor. Tem que trocar, cuidar que tem uma coisa em vidro aí. Melhor sair da mais fora, não. Faz o leiro, por exemplo. Quando chegar, pra dele. Ó, olha que lindo. Ó, filho, tem até um detalhezinho aqui de... De lesa, ó. A proinha do travesseiro dele. Também é todo estampadinho. Olha que lintinho que ficou, meu amor, ó. Gostou? Aham. Aí, esse aqui, eu não vou pôr pra lavar, porque essa semana eu já lavei. E eu durmo com ele, né? E aí, você dorme, eu só vou dobrar. Nem vou apanhar nada de coxa na sua cama, porque o lençol já deu uma cara linda nele. É. Né? Aham. E aí, os fotinhos, a mãe vai comprando. Eu vou comprar, quando eu terminar de pagar a contura desse cartão, vou comprar outro lençolzinho pra você. Gente, eu paguei trinta e poucos reais nesse lençolzinho. E eu achei muito barato. E é bem a carinha do B. Aí, tem um de cachorrinho. Lembra que você gostou? De cachorrinho? Uhum. Próximo, eu vou comprar com a estampinha de cachorrinho. Olha, esse aqui combina. Outra coisa que eu comprei, gente, aqui pra casa, foi duas toalhas dessa. Outra tá guardada lá dentro do guarda-roupa, dessa que a gente tá usando. Eu já aproveito e mostro pra vocês, antes delas ficarem velhinhas, né? Gente, ela é muito bonita. Ela é um verde bem clarinho. Não está mostrando a cor delas mesmo. E olha, é super grande. Eu amei ela, a textura dela. A toalha é bem grandona, ó. Só que essa aqui eu não comprei na internet, não. Comprei aqui na cidade. Eu tava precisando de mais. Daí, eu quero comprar mais duas. Jogar outras que estão bem velhas. Jogar não, né, gente? Reutilizar pra limpar a casa, pra fazer paninha de chão. Então, assim, eu acho que a última vez que eu comprei toalha faz uns 10 anos. Sem mentira, gente. Sem exagero. Então, assim, toalha é uma coisa que a gente demora a comprar, né? Quando vai comprar, já tá bem velhinha. Pelo menos eu sou assim. E olha, essa aqui eu achei um tecido bem bom. Seca bastante, sabe? E eu paguei bem em conta aqui numa loja aqui da nossa cidade. E depois que eu comprei, chegou lá na loja que eu trabalho, no meu trabalho lá, umas bem bacanas também. Tô até pensando se eu pego. Só que eu queria cores pra combinar com essa. E um eu acho que não vai ter. Sabe fazer tudo mesmo, um tomzinho? Gente, eu vou tentar pôr o lençol da Evelyn, porque eu tô ansiosa pra pôr. Os lençol da Evelyn já é diferente. Eu só acender a luz que tá escura. Ela não tá tendo tempo nem de ajeitar as coisas dela, porque cedo vai pra escola. Daí, uma alemã almoça, já tem que ir pro trabalho. Olha, eu comprei essa almofada pra ela. E veio faltando uma aqui, ainda tá pra chegar nesse mesmo estilo, só que quadradinha e branca. Mas é o mesmo material peludinho, assim, pra ela decorar o quarto dela, sabe? Ela tá precisando decorar o quartinho dela. Faz tempo que a gente não compra essas coisinhas. Daí agora eu tô comprando. E essa bolsinha aqui também, gente, olha, eu dei de presente pra Evelyn já. Um presente, eu falei pra ela com um presente de Natal antecipado, olha que lindo. O Vitinho, eu dei pra ele, eu e o meu marido, na verdade, um banco de bicicleta que ele queria muito. Que é um banco montadinha, né, Vitor? O banco de bicicleta que você queria, como que é? Montadinha, né? Depois a gente mostra lá, né? Até hoje. É, não mostramos ainda que não tivemos tempo. Mas, gente, olha que bolsa. Aí eu tô precisando de uma bolsa pequena, pra ela, quando ela sair, passear, assim, né? Com três compartimentos. Essa aqui eu comprei lá na loja, onde eu trabalho. Lá tem cada bolsa linda, gente. Um material tão bom, tão bacana. Eu amei, ó. Ela falou assim, a carinha da fia, eu vou dar pra ela. Gente, eu já tô indo trabalhar, a Vivi vai lavar a lucinha, mas é pouquinha que ficou, ó. Né, Vitinho? Nem vai sofrer muito pra lavar, ó. Bem pouquinha. Né? E eu consegui guardar as roupas, porque, gente, olha o tanto que eu tenho pra lavar amanhã. Então, eu tinha que guardar as que eu já tinha lavado. Aqui é os brinquedinhos do Vitor, que ele comprou ontem lá na loja. Quer dizer, eu comprei pra esse moço. É, o que é isso? Eu não sei que bichinho... Bichinho engraçadinho. Então, mostra, olha aqui, gente, esses bichos. Parece que é de verdade, ó. Dá pra colocar assim, ó. Ai, assusta as pessoas, né, Vitor? É. Aí tem o que mais? Um largatão. Um largatão. Olha que bonitinho. Esse é bonitinho, ó. É. Um filhote do largato. Olha. Esse aqui é o largato papo amarelo, eu acho. É. Olha lá o papinho dele, ó. É. Esse. Esse eu não sei o nome dele. Esse aqui, será que é aquele um que muda de cor? Como que é o nome? É, porque ele tava ainda mudando. Aham, tem um que tem um nome... Eu sabia, só que eu esqueci no momento. Tem um besouro. O besorrinho. Que parece de verdade também, olha, gente. Parece tudo de verdade. Nossa, tem até os ovos, ó. Escorpião. Olha, escorpião, que medo, gente. Imagina um bicho desse de verdade, desse tamanho. Misericórdia. E é desse tamanho, né? Aí vem as arvinhas, né, Vitor? Esse aqui, ó, dá pra gente brincar no parque, ó. Qualquer hora desses que a mãe acompanha você. O que mais? Um bicho com o seu nome. É, esses são os mini bichinhos, ó. Esse aqui também não sou o nome. Ih, um besorrão. Ai, gente. Não, é o mosquito adengue. O mosquito adengue. Misericórdia, Vitor. Isso aí, uma mordidinha dele, a gente já empacotava já. Ah, né? O mosquito adengue é esse, meu Deus. Esse aqui, então, é o antigo mosquito adengue no tempo do dinossauro, né? É. Nossa, é legal esses brinquedinhos. Esse é o ovo aqui mesmo, aquele veio... Amassado? Esse veio um ovo amassado. Eu acho que ele meio que o... Ele tava carregando, ele caiu, assim, né? Então tá bom, meu filho. A mãe vai ir trabalhar, você lava a loucinha, tá? Dá um beijinho. Tá melhor? Tá ótimo, né? Fica com Deus. Já mais... Já dá seis horas pra mãe voltar. Mas tá passando, você daí pisa, assim? Nossa, olha que lindo. Mas não deixa no chão, não, que se pisa aí, vai você quebrar. Ele é relaxa. É, mas mesmo assim, tá? Tá.